Olá pessoal, vamos a mais uma rapidinha, aquela dica em um minuto para você. Acompanhe aí na tela, hoje eu trouxe a soma dos termos de um PG infinita decrescente. A gente estudou que é a 1 sobre 1 menos Q, beleza? Qual é a dica Jairão? Manda aí, olha aí, toda vez que essa razão for igual a 1 meio, olha o que acontece. Há 1 dividido por 1 menos 1 meio. Ora, quem de 1 tira meio, fica com meio. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, isso vai dar sempre o dobro do primeiro termo. Acompanhe aí, 10, 5 e assim por diante. Um PG decrescente de razão 2, desculpa, de razão meio. Se a razão é meio, nem perca tempo, a soma vai dar 20, o dobro do primeiro termo. Ok? Então se liga aí, guarda essa aí e até a próxima rapidinho.